Oi gente, tudo bem com vocês? Olha lá quem tá aqui Patinho Então, hoje eu vou fazer um tour pela minha geladeira Tipo assim, eu acho esse tipo de vídeo bem legal, bem divertido Quem não gosta, não assiste, por favor Mas aqui eu quero fazer o meu primeiro tour pela minha geladeira E aqui eu vou mostrar a minha geladeira como tá no final do mês, tipo assim No começo do mês tem um monte de coisa tal, sei o que, mas aqui no final do mês é assim que tá a minha geladeira Como é que a Fabi Santina começa? Ela começa pela porta, né? Ah, tá, é pela porta Então aqui, olha, na porta eu tenho aqui, olha, um saison saison de limão Isso daqui, que eu não sei é pra brigadeiro, que eu vou jogar fora Deixa eu ver o que tem mais aqui Tem um açúcar de confeiteiro que eu ganhei de Natal, até hoje não usei E aqui eu tenho uma lata de leite condensado que tá aqui desde uns dois meses, que eu falei vou usar, vou usar e nunca usava Aqui nessa parte tem um negócio do gato petisco e aqui tem outro de leite condensado que tá aqui uns dois, três meses que eu falei que ia fazer brigadeiro até hoje não fiz Descendo aqui tem o vinagre Sai, ó Para, gato Descendo aqui tem o vinagre Ai Tem o vinagre Tem o ketchup Que eu adoro Que isso aqui dá Quero E tem Para, gato Ai, gente Para, gato E tem isso aqui, ó Maionese E tem essa maionese aqui que eu adoro que eu comprei E aqui tem meu molho favorito que é isso aqui de azeitona da Heinz Mas enfim Agora mostrando a parte daqui Aqui nessa gaveta extra Deixa eu ver o que tem Tem dois requeijão Ou é requeijões Eu não sei como falar Tem aqui um requeijão que eu comprei mês passado E esse requeijão que eu comprei esse mês Comprei à toa, né Porque eu nem percebi que tinha E aqui tem um E aqui tem um rapidez Que faz tempo que tá aqui Nem uso Enfim Descendo aqui Olha, na primeira Estantezinha De ovos Aqui tem o feijão Que eu corto aqui Nessa terceira Aqui na última Penúltima É a última Tem um leite Que sobrou Que é o último do mês Uma margarina Tem aqui Deixa eu ver Gato Para gato E aqui tem um Como fala isso aqui? Pimentão Na última Aqui na última Que eu coloco assim Aqui fica bem em cima Da estante Assim de verduras Tem uma, duas, três Quatro latas De ervilha Uma lata de milho É milho Ah! Para gato! Ah! E tem dois leites aqui Eu nem percebi Aqui do outro lado Tem dois Extratos de tomate E aqui no último Tem batata Enfim Aqui foi a parte Ó o ligado Aqui foi a parte Assim de baixo Assim da minha geladeira Aqui no freezer O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui Essa Esse saco aqui De nuggets Eu sei que não é saudável Mas enfim E aqui Salsicha Mês que vem Eu faço outro tour Pela geladeira Quando eu fizer compra Seja de coisas Tal Vai ser bem legal Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo a todos E até mais Tchau, tchau 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 Tchau